Olha aqui a turma da Casa do Leão entrando em cena mais uma vez para o Brasil e para o mundo com o seu canal no YouTube é isso aí pessoal mostrando aqui o sapinho folgado para Mr. Emanel pintar já dei o branco aqui eu não vou nem conversar muito agora porque eu vou dar um faga ali Mr. Emanel Mr. Emanel está ali na rua justamente na rua está fazendo ali um projeto ali que eu vou dar um faga Mr. Emanel agora estou aqui devagarzinho fechar o portão aqui para a cachorra não sair fica aí cachorra ah não tchan 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 e aí meu amigo você já está gravando de novo meu amigo já meu amigo eu vim dar um faga aqui em você tem nada meu amigo meu amigo está inventando aqui no meio da rua quer dizer no meio da rua não né na calçada né calçada só tem um coração parece parece será que é o meu deve ser né você deve estar apaixonado eita lasqueira você vai estar de chapéu a minha garganta estresse seu estresse é uma maravilha meu amigo é legal né levando aqui no meio de rua é sem condição negócio desse que você quer saber eu quero saber que invenção é essa meu amigo que você está fazendo aqui rapaz fica aí para os nossos amigos aí estou fazendo a escultura de uma folha né não uma escultura de uma folha é não você escutou mas eu estou fazendo a escultura de uma folha né está certo meu amigo eu poderia pegar uma folha né realmente né pegar uma folha bem grande aí tem uma folha grande aí você pode fazer isso aqui né verdade mas eu prefiro fazer aqui a peça né isso então vou tentar aqui moldar aqui na areia vou tirar uma cópia de gesso para tirar a segunda cópia de gesso e fazer uma folha de fibra né não está certo meu amigo uma folha de fibra é olha aí vai ficar show viu meu amigo estou aqui tentando né está tentando né estou tentando estou tentando meu amigo não é escultor né meu amigo é só um curioso né isso justamente você está aprendendo né não é isso aí meu amigo está vivendo e aprendendo e aí diga aí que folha é essa que folha é essa folha é essa uma folha de areia está lá em areia né dá os parabéns para nosso amigo Elias Mendes aí ó isso valeu Elias você é grande escultor na areia né verdade fazendo aí as nossas chamas as sereias né isso aí as sereias de areia valeu amigo estamos juntos aí viu estamos juntos meu amigo Elias eu estou tentando fazer uma folha olha que diferença muita diferença muita diferença não é não é isso aí meu amigo é um dia o amigo mestre Manel chega lá é vamos lá né bora olha para mim é muito fácil né é fácil demais meu amigo é fácil demais olha só olha uma lata né fiz esse cortezinho aqui nele está vendo olha peguei uma lata e fiz isso aqui né isso é que eu vou fazer isso aqui ó olha dá para ver isso aqui hein tá meu amigo olha ó é o frisiozinho da folha é esse aqui é só para marcar lembrar é só para marcar ela para quando eu for fazer o vinco da folha mesmo eu já tenho uma noção né isso de como funciona e outra coisa que eu vou fazer aqui ó esses vincos aqui ó eles podem ficar desencontrados né a folha não tem isso aqui encontrado certinho não são umas folhas e outras não né correto meu amigo e aí gato beleza meu amigo show de bola a folha aí tá ficando né vou lembrar uma coisa e agora eu vou pegar o giz e vou aplicar aqui em cima né correto eu já tenho mais ou menos a noção da folha que eu quero isso depois disso aqui eu vou trabalhar em cima dela fazer todos os detalhes né verdade meu fazer todos os detalhes da forma para mim poder fazer a forma então eu estou fazendo a escultura de uma folha né é isso aí meu amigo vai vendo eu vou buscar o giz olha lá olha o gaiato ali ó olha aí Mr. Mané é isso aí meu amigo pede para a gente estar tomando café pela caridade e aí meu amigo vai encher agora e aí como é que tá achou tá uma maravilha agora eu vou mexer o giz aqui ó bora mexa aí vai aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí Certo. Aí nós dá aqui uma camada nele com gesso com agave, né? Isso. Porque aqui já está pronto para a gente fazer o desenho por baixo, né? Correto, meu amigo. Primeiro início já foi feito. Porque aqui é onde eu estou fazendo a forma, né? Certo. Para depois eu produzir a, quer dizer, estou produzindo a matriz para me fazer a forma, para depois eu fabricar a peça. Isso, meu amigo. Vai vender o canal aí. Vai vendo. É meu junto, pessoal. Olha aqui as amigas de Mr. Manel. A retífica, a lixadeira, parafusadeira, furadeira. Aqui é tudo nudeira. Aqui as ferramentas que Mr. Manel esculpe. Oh, ferramenta abençoada, viu? Olha aqui, meu amigo. Eu aqui mais uma vez me peço bando, viu? E olha aqui para mim, que vem a minha cara de estresse, para ver você me perturbando. Seu estresse é uma maravilha, meu amigo. Tu acha que eu vou ligar para esse, meu amigo, meu irmão, o Josué? Uma hora dessa de noite, né? Isso. Uma extra, a oficina já parou aqui, estou trabalhando aqui. E olha a minha cara de estresse, né? Seu estresse é uma bênção, meu amigo. Risadinha, estou acostumando de botar aí a cara de Sia Madruga, né? Isso aí. Bota aí a cara de Sia Madruga aí, ó. É show, meu amigo. Meu amigo. Diga aí. Você que não é escultor e está fazendo aqui sua peça, meu amigo. É isso? Está aí uma palavra bacana. Você falou, você que não é escultor, né? Isso. Verdade, eu não escuto ninguém mesmo, não. Aqui o que deu para fazer, eu estou fazendo, né? É isso aí, meu amigo. Então, não sou escultor. Na verdade, né? Sou apenas um curioso. Está certo, meu amigo. E aqui, essa peça aqui, eu falei no começo desse vídeo aqui, dessa gravação aqui, que eu estaria fazendo a folha. Correto. Porque aqui na minha cidade não estava encontrando uma folha com esse tamanho. Uma folha meia grande, meu amigo. Então, vamos para a fotografia e vamos tirar mais ou menos, fazer a foto, né? É isso aí. Então, aqui eu ia fazer a folha e depois eu ia fazer a forma de gesso para me tirar uma peça só de fibra. Verdade. Para fazer o meu trabalho. Mas só que eu desisti de fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo. Criar a folha e fazer a forma. Então, eu já estou fazendo já diretamente a forma. Então, quando eu terminar de fazer essa forma aqui, eu já posso fazer a minha fibra, né? Isso. E tirar a folha de fibra, de resina, né? Correto. Para fazer o enfeito da decoração do meu cliente, tá nojado? Tá certo, meu amigo. E lembrar, aproveitar a ideia do particular do cara e essa folha depois vou fazer mil e uma utilidade com ela, né? Com certeza, meu amigo. Vou mostrar isso no canal aí, né? Maravilha. E aí? Olha como é fácil. Aqui o problema é o seguinte. Você vai fazer uma forma, você tem que trabalhar no sentido ao contrário, né? Ao contrário. Dependendo do que você quer. Isso. Porque realmente, se tivesse uma folha dessa aqui, olha. Olha, gente, isso é bem claro. Poderia pegar uma gila, espalhar numa mesa com rolo, botar uma folha em cima e tirar todos aqueles detalhes. Você está sendo, está copiando, né? Aquilo ali. Certo. E poderia fazer. Mas como não tem a folha que eu quero com um porto do tamanho, então eu vou esculpir a minha folha, né? Certo. De novo, meu amigo. Então, só basta você ter a ideia de criar. Estou fazendo aqui é o contrário. Você vê que o vinco aqui está sendo o contrário, né? Justamente. Muita gente faz uma folha dessa, faz ela no barro e entorta a folha, mas a folha fica usada no sentido contrário, né? Tem esse porém. É por causa desses desenhos do vinco. Está aqui, olha. Então, estou fazendo esse vincozinho aqui. Você vê que está fundo. Mas o que eu vou usar aqui, dá a aparência aqui que é aqui a frente de uma folha, né? Mas isso aqui não é a frente da folha. Isso aqui é a parte da costa da folha. Correto, meu amigo. O buraco, ele sai daqui o talo, né, Jorna? Isso. Aqui, essa parte aqui é do talo. Eu fiz a projetação da areia. Está aqui, olha. A marca da areia, que eu usei a areia grossa ali fora, né? Fica toda desse jeito. Eu queria só tirar a primeira camada, né? Certo. Agora estou modelando, fazendo toda a minha espécie para me fazer a forma. Então, aqui, estou usando as minhas queridas máquinas, ferramentas. Eu sempre digo, né, Jorna? Isso. A lixadeira aqui, olha. Eu dou primeiro esse passo com a lixadeira aqui. Eu vou ligar aqui. Perfeito, né? Isso aí, mano. Então, aí, eu tenho aqui, olha. A minha retisca. Eu estou com os merilhos aqui. Ele aponta a fina e vai engrossando. Olha a ideia. A folha aqui, ela tem que vir engrossando aqui. O cálice dela aqui, ela engrossa e eu tenho que vir afinar para cá. Então, o macete seria isso. É isso aí, meu amigo. Clica aí, meu amigo. A parte aqui, olha, ela está se tornando mais larga. Está vendo, olha. Correto. A parte está ficando mais larga. E aqui, eu vou tentar afinar. Então, eu vou usar aqui o bicho bem em pé aqui, olha. Nas pontas. E quando chegar nessa mediação, eu vou baixando nos merilhos até ele chegar aqui, olha. Nessa parte grossa. Então, ele vai engrossando aqui o talo com a folha, né? Correto, mano. Do jeito que é o talo central aqui, olha. Para vocês acham, joga. O talo central aqui, olha. Ele é um talo que ele vem grosso aqui e vem afinando, né? Isso. Mesmo jeito que são esses aqui. Vou fazer essa parte aqui da folha todinha. Desse mesmo jeito aqui, vou fazer esse outro lado. E já já eu mostro a vocês aí o projeto. Se vai dar certo, não é, joga? Vai dar certo sim, meu amigo. Com certeza. Porque, vou lembrar, não sou escutou. Eu sou apenas um curioso. E vai trabalhar naquilo que vai fazer, né, joga? Está certíssimo, meu amigo. Valeu. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Tamo junto sempre. Vai vindo aí. Tamo junto, pessoal. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Vou tentar abrir. Vamos ver se ela está com pressão. E aí 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 De jessi E aí 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 eu pensei que você não ia falar vou falar sim tamo junto tamo junto tamo junto pessoal